O aspecto da visão sobre o processo no Ayurveda, da doença roga, é gigantesco. A gente, mais pra frente, no capítulo 4, capítulo 5, a gente vai estudar essas duas páginas aqui do nosso livrinho, que está na página 62 a 64 do Ayurveda Yapadara Tavignano. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, que vai ficar um pouco mais fácil da gente ler. Essa parte eu acho que já tem traduzido para português no nosso material complementar também. Rogastu dosha vaishamyam, dosha samyam, arogata. Quando a gente tem os nossos vata, pita e capa funcionando direito, eles produzem, eles favorecem o estado de saúde, eles promovem o estado de saúde, mas no estado perturbado, vikrita, eles causam a doença. Aqui é mais traduzido como aumentado ou diminuído, mas do ponto de vista do que mesmo ele escreve depois no texto, essa questão do estado diminuído dos doxas, como a gente estava comentando antes, serem causas de doença é muito específico. No geral, isso não acontece muito. Existem vários aspectos aqui que a gente não vai entrar em todos eles, porque isso é todo tipo uma matéria, esse se dando assim, o estudo do processo da doença é um grande aspecto dentro desse campo do Ayurveda, mas aqui a gente precisa começar a citar, está no ponto 10. Existem doenças que são causadas por fatores metabólicos, Nidja, existem doenças que são causadas por efeitos externos, por exemplo, nesse contexto que você pegou Covid, em algum grau, muitas pessoas dentro do Ayurveda vão considerar isso como um fator externo empurrando a doença, e não só um diazaranjo metabólico. Tudo é que tem o conceito de odys, etc. Mas quando você se machuca, você leva um tombo, ou qualquer coisa que seja, existem dois aspectos importantes, que é o elemento externo foi muito impactante nisso, então ele não vai ser chamado de Aganturoga, Nidjagantuvibhagenatatraroga duidasmritam. Lembre-se que você quando estiver tratando uma doença, você sempre vai ter que pensar, ela foi gerada muito mais intrinsecamente, metabolicamente, nesse contexto o papel de ama vai sempre ter um papel maior, ou ele foi causado por elementos externos e você tropeçou e bateu a cabeça, ou qualquer coisa que seja. Do ponto de vista do que a gente estuda de Ayurveda contemporaneamente, a gente acaba estudando um pouco mais desse aspecto metabólico das doenças, Nidja, do que pelos aspectos externos também. Mas ao longo do tempo a gente vai abrindo um pouco essa outra caixinha. Agora esse 11 aqui. Isso, do ponto de vista do Ayurveda indiano contemporâneo, é muito importante ainda, que é Sádhya a Sádhya. Existem dois tipos de doença. Aquela que você vai conseguir tratar com sucesso. E aquela que você não vai conseguir, pelo menos, completamente tratar. Então, as doenças completamente tratáveis são doenças Sádhya-roga. Aqui está com dois As para ser esse Alon. Sádhya-roga. Ok? Doenças que não são completamente tratáveis são A, no sentido de não, Sádhya-roga. Ok? Então, esse é o esloka, está aqui, ele falando, vê, esloka 1, 30, 33. Sádhya-sádhya-iti-viadi. Aí a palavra doença é viada. Doida-tau-tu-punar-doida. Porém, dentro do Sádhya vão ter dois ainda, outras duas subclassificações e dentro do A, Sádhya, outras duas classificações. Sukha-sádhya-krti-sádhya-sthya-yapya-yá-sthya-nopakrama. E aqui tem uma parte importante da construção do sânscrito que é assim. Existem as doenças facilmente curáveis, que vão ser chamadas de su-sádhya ou sukha-sádhya. O esloka lá está como su-sádhya, que é do tipo assim. Cara, não se preocupa que isso daí a gente vai conseguir cuidar com uma certa facilidade. Ok? E o outro é krutir ou krutira-sádhya. É que é com dificuldade você consegue chegar lá. Mas ela é plenamente tratada. Então, às vezes a pessoa pegou uma infecção e etc. e tal. Esse krutira-sádhya, você consegue tratar e não ficar com sequelas. Ok? Não é tipo um AVC ou qualquer coisa que seja. Então, a primeira classificação que a pessoa vai te dar é se é sádhya ou assádhya. No sádhya vai ter aquelas que são fáceis e plenamente tratáveis e vão ter aquelas que são difíceis, mas plenamente tratáveis. Aí vem a terceira palavra, Yápia e a quarta palavra, Anupakrama. E é uma palavra bem problemática. A Yápia é se você faz tudo certinho e você não pisa na bola, você consegue gerenciar aquela diabetes ou qualquer coisa que seja, aquele quadro de infarto e tal. Que você, para o resto da vida, você tem aquela doença. Herpes ou o que seja. Mas se você pisar na bola, a doença se manifesta de novo. Elas são doenças que você pode controlar, mas você não facilmente, ou digamos assim, a não ser que por um milagre, você vai conseguir curar ela plenamente. Ok? Você só mantém a situação sob controle. E a outra é chamada de Anupakrama, que é, você deve caminhar junto dela, no sentido de que você vai morrer e você deve aprender a caminhar junto dela. Existem situações onde a pessoa fala, ah, mas eu vou fazer um tratamento no Ayurveda porque eu estou com câncer lá na medula e etc. E o Ayurveda vai ser o único que vai me salvar. Não necessariamente. Ok? Então, a gente traduz Anupakrama como doenças intratáveis, eu acho mais coerente, traduzi-la como doenças terminais, aonde o processo de morte não vai buscar ser evitado. Ok? Quem quiser, lá na lista do Ashtangra Hidai, tem os loucas 30 a 33 do capítulo 1, onde a gente abre um pouco essa discussão e fala de detalhes, quando que vai ser sussádia, quando vai ser crutissádia, quando vai ser iápia e quando que vai ser anupakrama. Aqui, nesse momento, não tem necessidade de fazer esse desdobramento. Vamos para o ponto 12 aqui, que são aspectos importantes que a gente vai considerar sobre a doença. Ok? Essa parte é uma parte que vale a pena vocês, tipo, anotarem ponto por ponto. O primeiro é chamado de Sahaja. Sahaja é meio que intrínseco, você já nasceu com aquilo. A gente, hoje em dia, pode chamar isso de genético. Ok? Um dos aspectos que a gente vai considerar é do tipo assim, se o seu pai teve muita doença de tecidos duros no Ayurveda, ou a família do seu pai tem, tem mais chances de você ter, se você, isso é uma, digamos assim, uma hipótese, uma teoria do Ayurveda. Por exemplo, se sua mãe tem diabetes, tem mais chances de você ter diabetes do que se seu pai tem diabetes. Mas o ponto todo é, existe uma relação genética dentro do Ayurveda, essa relação genética a gente vai chamar de Sahaja, intrínseca, já nascida, nata. Ok? Esse é o ponto 1. Isso pode vir por parte de ascendência maternal e por parte de ascendência paternal. Matruja, pitruja. O segundo aspecto do processo da elaboração da doença vai ser Garba. Garba Jha. Nascido do Garba. Jha aqui é Jhamna. Então, se você, digamos assim, atua no momento de concepção lá, o teu espermatozoide, o avócito eventualmente não estava com um problema em si genético. Mas durante o processo de gestação isso aconteceu, um problema lá, sua mãe fumou, qualquer coisa que seja. Aqui algumas coisas são importantes. Se os desejos do momento de dois corações não foram atendidos. Ou se você passou por algum tipo de privação alimentar. Hoje em dia, do ponto de vista contemporâneo, o aspecto mental da mãe durante a gestação é fundamental. Neno Marbarata aparece lá que a mãe do Pando, ela ficou com anemia quando o momento que ela foi, digamos assim, fertilizada e o filho nasceu com anemia. Ou, a mãe do Ritarasta ficou cega no momento da incepção e o filho nasceu cego, etc. A gente vai ver no capítulo 3 que o estado emocional da mãe, do pai em algum grau, mas da mãe 90%, transmite muito para a personalidade do filho também. Mas que seja. Então, o primeiro é Saharaja, o segundo é Garbhajau. O terceiro vai ser relacionado a como que aquela pessoa tem uma certa Prakrit, do ponto de vista de formação de Vata, Pita e Kappa. Uma pessoa com uma formação mais Vata, tendo uma doença mais Vata, é diferente de uma pessoa mais Pita, tendo uma doença mais Vata. Como que é a, digamos assim, a predisposição mental dessa pessoa em termos do quanto que ela vai conseguir ficar doente sem ficar com medo da doença? E um outro aspecto que vai ser importante, e isso a gente precisa ressaltar é essa doença vem de excesso ou ela vem de ausência, não. De insuficiência. Um é chamado de Santarpa, que é tipo, você comeu açúcar demais ou você comeu o que seja carboidrato demais. A outra é você faltou nutrição no teu sistema. Ok? Então, no Ayurveda, mais pra frente, a gente vai ter dois tipos de tratamento. Os tipos de tratamento que é pra diminuir data, Langana, e os tipos de tratamento que é pra aumentar data, que é Bremhana. Ok? Então, esse aspecto é um aspecto que é uma linha antes do Vata, Pitcafa, que é do tipo assim, os dados do sistema dessa pessoa, elas estão em excesso ou estão em falta? Você nunca pode fazer um tratamento sobre o Vata, Pitcafa sem perguntar como é que está o estado dos dados do corpo da pessoa. Ok? Coisas que a gente vai considerar em relação a tipos de doença que são causados por eventos externos. Se foi por algum tipo de machucado físico ou se foi por algum tipo de machucado emocional. Ok? dos Aganturudes. Em relação ao momento que aquela doença está acontecendo, Calatia, aquilo está de acordo com a estação que está ao redor ou não está de acordo com a estação ao redor, seja da vida da pessoa, seja do ambiente, etc. e tal. Ok? E um outro aspecto que também tem a ver com esse momento é o tipo assim, cada estação você deveria se proteger, se vestir de uma forma. Se você está andando na chuva e não está de guarda-chuva, você fica doente porque você não andou de guarda-chuva debaixo da chuva, etc. Ok? Existem doenças que são causadas por eventos como é que é o nome disso? De probabilidade. Caóticos no sentido de que você estava andando na rua e um raio caiu em cima de você, você estava andando na rua e você levou um atropelamento e digamos assim, não era para aquilo ter acontecido. Ok? Mas tem outros que são por influências mentais que do ponto de vista da nossa medicina ocidental isso não é muito aceito. Você está num lugar com uma mente doente, a sua mente ficar doente do ponto de vista ocidental isso não é muito aceitável dentro do paradigma. Ok? E tem doenças que você fala assim, olha, a pessoa está numa idade vata e ela está com uma doença vata, então isso não é tanto um problema. mas se a pessoa está numa idade cafa e está com uma doença vata isso é muito pior do que se a pessoa está numa idade vata e está com uma doença vata. O que a gente está querendo com esse primeiro momento? Observar o quanto que a discussão do conceito de Iroga no IOVD é complexo. É complexo para DEDEL. Ok? E a gente vai considerar tipo às vezes o mapa do diote da pessoa às vezes a gente vai considerar o vaso de onde a pessoa está morando às vezes a gente vai considerar alguma coisa que ela estava andando na rua e comeu não existe nada dentro do aspecto do IOVD de análise que a gente vai desconsiderar falando isso não tem importância. O IOVD ele é suficientemente holográfico caleidoscópico para falar assim olha no momento em que eu estava vindo para cá eu vi um cachorro agonizando na rua e isso traz informação de inimita de um homem de um presságio para mim para quando eu estou conversando com aquela pessoa aquilo fazer parte da sessão. Outro dia só para dar um exemplo bem evidente desse aspecto doido eu estava ligando o computador e o computador não estava ligando e aconteceu uma situação muito esquisita eu soltei um pum e ele meio que saiu de caganeira eu sujei lá e eu falei puta, o que aconteceu aqui? Mas aquilo estava acontecendo tipo um segundo antes da sessão começar aí eu fui me atrasei um pouco tomei um banho etc. e falei isso daqui faz parte da sessão isso daqui faz parte do que vai ser conversado ali não é que toda beija-flor que apareceu na tua frente faz parte da sessão mas assim nunca apareceu um gafanhoto deste tamanho na tua vida você de repente numa sessão vê um gafanhoto deste tamanho na tua vida isso também faz parte do processo de comunicação mais mística prânica new age que você quiser chamar só para vocês terem uma ideia do quão viajandão é o Ayurveda em termos de entrar em contato com coisas que a gente pode perguntar para a doença além do que a gente falou na sessão passada do Rougi Siddhanta da avaliação da pessoa que está com a doença lá com os Prividar Ashtavidar e Lashavidaparexia para a galera do Youtubes aguardamos vocês no próximo capítulo 1 isso daqui já é um papo mais para a Flintex do capítulo 2 Namastê alguém com alguma pergunta?